Olá meus amigos, minhas amigas, olha só, finalizou, apagaram o ano, mas isso não vai atrapalhar, se caso não engançar mais, aqui, encher a nossa laje, mas eu quero mostrar pra vocês hoje, como é que vocês vejam os conduítes aqui na laje, hoje eu tenho aqui uma laje, gente, não é uma laje de isopor, é uma laje de lajota, mas eu fiz algumas coisinhas aqui pra vocês, como é que eu vejo os conduítes da laje certinho aqui pra vocês, olha, vamos lá. Olha só aí, ó, aqui, ó, eu deixei aqui o conduítes, esse conduítes marrom aqui, ó, vai ser a entrada do fio do poste, é um fio de uma polegada, certo? E todas com três quartos, aqui pra baixo desce o padrão, ok? Desce o padrão, ok? Aqui, gente, esses conduítes, ele vai pra cada cômodo, ele vai um, vocês reparem que ele vai seguindo em frente, ó, esse aqui vai lá no fundão, ó, ele vai reto porque eu vou colocar lá pra o fundo uma, um conduítes individual, porque se eu colocar aqui do padrão, ó, aqui do padrão, gente, o quadro de luz, padrão não, o quadro de luz, que vai dentro de casa, Se eu colocar tudo por um conduítes só, os canos não vai suportar, um cano três quartos, tem, ó, eu não quis pôr de uma polegada que fica difícil passar por dentro, eu gosto que esses conduítes ficam tudo por dentro da laje, ó, vocês veem aí, ó, o que é que acontece? Olha, aí daqui, ó, eu puxei um aqui, ó, puxei um daqui do padrão, ó, aqui, ó, ele vai seguindo, ó, aí ele faz uma curva aqui, ó, uma curva lenta, certo? Não muito forte, e ele vai aqui pra sala, ok? Depois, gente, eu pego outro conduíde aqui do padrão, ó, e puxo, ó, um direto, ó, lá pro meio dos quartos, ó, meio dos contos, ó, vou mostrar pra você, ó, eles vão pra cá, ó, você vê que o conduíde vem aqui, ó, e ele vai, ó, vai aqui pro dentro direto, e ele vem aqui, ó, pra esse quarto aqui, ó, Certo? Ok, então, ele vai pra cá, pra o meio da casa, vocês lembrou que eu falei no fundo, que eu puxei um conduíde, ó, aquele conduíde, esse que vem por fora, perto das tábuas do beral, ó, então ele vai vir, ó, ele vem certinho aqui, ó, certinho, certinho, ele vai, vai, aqui, gente, no meio, eu coloquei uma caixa de lâmpada nesse beral, não vai usar, certo? Esse conduíde aqui, essa caixinha, é só uma caixa de passagem, uma caixa de segurança, porque, e pra não ficar muito longo, se um dia der problema quando for passar a fita, essa caixinha, ó, é só pra isso, ó, aí ele vai, ó, ele vai direto, ó, ele passa direto aqui, ó, tá um pouco difícil, tá um pouco garoando, a chuva tá passando aí, ó, olha só, ele vai direto, ó, lá pra onde tá a mangueira da laje, a mangueira já tá instalada, gente, olha só, olha só, então ele vai vir aqui, ó, legalzinho, 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 tá chovendo, a chuva tá forte, agora começou a ventar, eu tô subindo aqui um guarda-chuva, gente, tá um pouco difícil, ó, ele vem pra cá, ó, ó, coloquei aqui na caixinha, e ali eu coloquei um isoporzinho pra não deixar a caixa subir, então esse conduíde, ele tá vindo desde lá, ó, desde lá, ok, ó, tô subindo aqui um guarda-chuva, ó, por isso que tá, tá ruim, eu tô tremendo, certo? Desculpa aí a filmagem, tô tremendo porque eu tô sem um guarda-chuva pra não molhar o celular, ó, aí vocês vêem que aqui, ó, aqui, ó, tá interligado, ó, mesmo eu vim de lá, separado, eu interligo, ó, você vê aqui, tá daqui, ó, aí, ó, ele vem aqui, ó, e vem pra essa caixinha aqui, ó, dessa caixinha aqui, ele tá interligado lá pra o meio, ó, tudo interligado, ó, mesmo eu separando, tá interligado aí, ó, aí daqui do meio, ó, ele vai tudo interligando, ó, ó, isso aqui, isso aqui, ó, da caixinha, ó, tem uma interligação, interligação quer dizer, quer dizer, uma ligação, uma, 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 uma ligação na outra, aí, ó, então ele vem pra cá, ó, você vê, aí aqui, ó, tá interligado lá no outro cômodo, certo? Ó, dessa caixinha de novo lá pro outro cômodo, gente, eu não sou eletricista, mas disso aqui, gente, de instalação de laje, que é, porque a gente vai pegando, na realidade, eu só não faço ligar os fios, certo? Mas, de instalação de conduite, isso aqui a gente entende um pouco, a gente pega, peraí, com, com os parceiros aí, eletricista, que faz as minhas eletricidades, eu não ligo o fio porque eu tenho medo, e não tenho custo, né? Pra você mexer com eletricidade, você tem que ter custo, ó, só, então, ó, tudo interligado, ó, aí, ó, tudo interligado, bonitinho, interromptor, legal, gente, então isso aqui, gente, é a minha instalação do meu scanuíte, espero que vocês tenham gostado aqui do meu, aqui, do meu vídeo, gente, o canal agora, gente, está crescendo, graças a vocês, ó, tudo interligado, aquele furinho ali da caixinha, eu vou pôr um isopor, certo? É que eu esqueci, ó, tudo bonitinho, ó, tudo encaixadinho, aqui eu ponho umas talbinhas aqui por baixo, aqui, ó, tá vendo ali a talbinha? Essa talbinha eu ponho pra fechar o buraco e automaticamente pra quando o peso do concreto pesar, não fazer aquele bucho na caixinha pra não ficar ruim de rebocar, ó, você vê que aqui, ó, aqui eu deixei tudo com concreto, aqui, ó, a talbinha ali embaixo, ó, e ela já está ali segurando um pouco essa talbinha pra não descer com o peso do concreto, então, e tudo interligado, gente, maravilha, ó, tudo maravilha, ó, tudo interromptor, legal, entendeu? Então, é isso aí, gente, esse é o meu trabalho, espero que vocês estejam gostando, porque é a gente estar tentando passar um conteúdo legal. Portanto, meus amigos, eu fiz um pouquinho por pressa o vídeo aí, que está agaroando muito, agora passou um pouco, daqui a pouco nós começamos a enxergar, olha só que paisagem aí, olha, está começando a vir umas nevas, umas nevas, né, lá, na vegetação, na mata ali, ó, não sei se vocês estão vendo, ó, mas está tudo nublado, isso aqui, gente, pra laje vai ser uma delícia, vai ser maravilha pro concreto, estão aqui, para estar com dois dias que garou aqui, a laje está molhadinha, uma laje legal, bem instalada, bem feitinha, espero que vocês curtam o canal, ok? Então, ficamos aqui, um forte abraço, e ficamos com a Maria Lima aí com vocês, tchau, tchau!